Salve, pessoal! Bitcoin, na casa, 72 mil dólares, pessoal. Território, território bull marketing, price discovery Bitcoin nesse momento. Vamos olhar aqui nos indicadores nesse momento aqui, se tem uma oportunidade aí. A oportunidade veio no final de semana, ontem, na verdade, né? Bitcoin é uma corrigidinha de leve aqui, depois de fazer um rompimento. E vamos comentar sobre isso pra vocês aqui, o que tá acontecendo nesse momento aqui com os indicadores, né? Se a gente vai aqui agora buscar o 75 e pra cima, ou podemos ter problemas com o Bitcoin derrapando nesse momento. Vou comentar pra vocês sobre tudo que eu tô de olho nessa região aqui. Falar sobre a dominância também, a Ethereum e a Bitcoin, caras, tá bom? Então vamos começar aqui. Não se esqueçam, antes de mais nada, se você gosta do conteúdo do canal, aperta o botãozinho do like aqui embaixo do vídeo. É muito importante mesmo o apoio de vocês aí. Não deixe também de compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso, cara. Esse final de semana aqui, Bitcoin, se preparando aqui pra fazer esse movimento, né? Por volta aí, na verdade, hoje, madrugada, né? A madrugadinha ele bateu aqui ontem às 10 horas da noite, fez uma correçãozinha de 67, né? Ontem às 10 horas. E Bitcoin depois rompeu aqui durante a madrugada, né? Então acordei hoje vendo Bitcoin realmente acima de 71 mil dólares, caras. Impressionante a momentação. Subiu com o Open Interest aqui também, tá? Subiu com o Open Interest, que é um bom sinal aqui, no meu ver, tá? No curto prazo. Realmente mostra que o Bitcoin tá com força aqui. Realmente o pessoal buscando aqui, abrindo posições aqui nessas regiões aí, tá? Então vamos olhar demais indicadores aqui no curto prazo, em relação ao Bitcoin, caras. Porque tem coisas que preocupam, mas em relação às pequenas, tá? Fora isso, eu acho que o Bitcoin tá tranquilo aqui. Apesar de estar em sistema ganância, pessoal, todo mundo motivado aí com o Bitcoin rompendo o topo, né? Então aquela coisa toda. Tem que tomar cuidado. Nesse momento tem que ficar sempre com uma... Tirar as emoções de jogo, porque ficar com muita emoção nessa região aqui é perigoso, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado e olhar os indicadores com calma aqui, pra não ficar afoito comprando. Mas concordo com o comentário aí que fez no vídeo, né? A gente tem que ficar de olho aqui agora em região, por exemplo, aqui, ó. A gente põe a próxima região de sobrevenda aqui numa hora, o Bitcoin pegou ontem, né? E essas aqui são as zonas de realmente oportunidade, tá? Correções numa hora, 15 minutos. Se a gente ficar acima desse patamar aqui, por aí, 67, por ali, 67 mil dólares, na minha opinião pode ser a oportunidade de compra sim pro Bitcoin, tá? Eu acho 15 minutos, realmente concordo que é um pouco arriscado aqui de buscar compras em 15 minutos, tá bom? A não ser que deixe uma divergência muito boa aqui, tá? A divergência bullish nos 15 minutos. Pode ser que dê uma oportunidadezinha, conforme a gente viu aqui também, ó. Aqui nessa região, nos 15 minutos, ontem a gente teve essa divergência bullish acontecendo aqui, ó. Tá? Então a gente teve fundos mais baixos no RSI e fundos mais altos no... Desculpa, fundos mais baixos no price action e fundos mais altos no RSI. Então ontem seria, literalmente, uma oportunidadezinha de compra ali, né? No Bitcoin. Mas eu acredito que uma hora sobrevenda seria interessante. Se tiver divergência no 15 minutos ainda, melhor ainda, tá? Pra buscar oportunidade, ok? Ah, só um recado pra vocês também, pessoal, se você opera mercado futuro, tá? E tem experiência, eu tô recomendando aqui, recomendando pra vocês aqui, passando pra vocês a promoção da PrimeSBT, tá? A corretora que tá apoiando aqui o canal. Cria a conta de vocês aí da PrimeSBT. Levar um segundo, tá? Se você tem experiência. O melhor bônus do mercado com taxas mais baratas possíveis não tem, tá? PrimeSBT é realmente taxas mais baratas. Tem aplicativo pra celular, tá? Pra vocês utilizarem. Vocês podem operar, no caso, lá, criptomoedas, índices, commodities, tem... Você pode operar Forex, pessoal, tudo usando margem em Bitcoin e OST, por exemplo. Tem CopyTrade também e o maior bônus do mercado, tá? Com o link do canal você já ganha o bônus. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no comentário fixado do vídeo, tá? Também tem no meu site, aqui na página de corretoras, tem em todas as corretoras que eu utilizo. A PrimeSBT é uma delas, tá? Com taxas muito baratas, se você quiser aproveitar, tá bom? Essa semana eu vou soltar o tutorial. Inclusive, tem Pix aqui agora, pra quem quiser. Contudo, pessoal, não tem spot aqui, tá? É só mercado futuros pra quem tem experiência com isso, tá bom? Com o tipo de operação, tá bom? Mas é isso. O Bitcoin agora subiu com Open Intras, caras. A importância aqui agora, o que importa pra mim com o Bitcoin é ele segurar acima desse patamar aqui de 69, tá? 69,300 por aqui. Tem que segurar. Começar a perder isso aqui e ficar dramático. Começa a voltar a ficar dramático o Bitcoin, tá? A gente pode ter problemas aí, tá? Então, é bom não cantar vitória. É bom ficar de olho no RSI uma hora aqui, 15 minutos, ver se vai dar alguma oportunidade. E a partir daqui agora, a gente tá no Price Discovery, tá? Price Discovery, o que que é? O Bitcoin nunca chegou nesse patamar aqui de preço. Então, a gente tá numa região que a gente, o Bitcoin não tem uma referência de preço pra poder trabalhar. A gente não tem resistências anteriores. Não tem nada que possa segurar o Bitcoin acima dessa região aqui, tá bom? A única coisa que pode segurar o Bitcoin são outros mercados que a gente pode avaliar pra SP500, que eu acho importante, tá? Vamos olhar aqui, então, a SP500 jogo rápido aqui. Vocês, o que que tá acontecendo aqui na SP500? O que que tá rolando aqui, cara? Olha só. SP500, caras, a gente tá numa região de resistência aqui agora, próximo, tá? Muito próxima à região de resistência aqui, já mostrou uma certa perigo aqui na SP500, tá? Olha só como a gente tá aqui numa região de divergência no mensal aqui do RSI, tá bom? Então, esse é o ponto que eu tô prestando atenção aqui agora, nesse momento. A SP500 subiu bastante, tá, pessoal? Subiu muito forte aqui, tá? Rompendo as máximas anteriores. E já deixamos um candle aqui no mensal. Por enquanto, esse candle aqui não tá muito bonito, não, tá? É só a correção que a gente fez aqui agora, tá? Esse candlezinho do mensal, obviamente, falta muito tempo pra fechar o mensal, né? Então, é difícil de analisar aqui esse candle. Mas a gente pode ver que ela deu uma corrigida grande do momento que eu falei pra vocês ali. Deu uma corrigidinha razoável, né? Então, bateu na região de resistência ali, tá corrigindo esse momento. E continua corrigindo a SP500 também, tá? Então, é esse momento que denota um pouco de risco aí pra mim em relação ao Bitcoin. Porque se a SP500 começar a corrigir forte, como fez no passado, a gente pode ter o Bitcoin corrigindo forte também, tá? Eu acho que se o mercado der uma... Entrar num momento de correção grande, eu não sei se o Bitcoin vai simplesmente não corrigir, tá, cara? Seria muito bullish se o Bitcoin não corrigir e ficar naquela região ali, tá? Mas esse é o ponto de atenção também, que tem que prestar atenção. Então, tem que ter stops em compras do Bitcoin, pessoal. Tem que ter stop, tá? Então, na minha opinião, a região de 68 ali, conforme eu mostrei vocês vão de open interest, se você estiver em long no Bitcoin, se o Bitcoin voltar perdendo range, na minha opinião, é perigo, tá bom? Devido ao risco da SP500 que eu estou vendo aqui agora, tá bom? Então, esse é o risco total, tá? Que a gente tem que ficar de olho aqui. Inclusive, deixamos gaps aqui no Minifuturos. Eu até não sei se foi gaps aqui na... Não, aqui não foi no Minifuturos. Aqui foi gaps da própria SP500, né? Aqui é do índice mesmo, tá? Então, ficamos com gaps grandes aqui abaixo da SP500, tá? Não gosto desses gapszinhos assim. Então, a gente poderia fazer correções severas da SP500 pra casa dos 4.900 pontos aqui, 4.980, tá bom? Então, se prepare isso acontecer, o Bitcoin pode ter problemas, tá bom? Então, eu aviso, um ponto de alerta pra vocês. Não estou dizendo que isso vai, de fato, acontecer, mas por isso tem que ter o stop. Tem que ter o stop porque existe uma correlação da SP500 com o Bitcoin e isso pode levar, realmente, o Bitcoin a corrigir forte caso a SP500 derrape aí, sei lá. Como a gente viu aqui ano passado, olha só. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. No mensal aconteceu. A gente teve várias divergências acontecendo aqui na SP500, ó. E essas divergências, quando aconteceram aqui, pessoal, a SP500 corrigiu muito forte, ó. Estou falando pra vocês que ela corrigiu aqui, seca, ó. Aqui teve divergência, ó, corrigiu cerca de 16%. Aqui teve outra divergência também, corrigiu aqui, ó, 30% da SP500, tá? Então, cara, você tem que tomar cuidado, tá? Não é simplesmente fechar os olhos pra isso aqui também, tá? Então, pra mim, obviamente, se a SP500 começar a engatar aqui, ó, e romper as máximas anteriores, né, conseguir romper aqui a região dos 5.200 pontos, caras, daí não tem o que fazer. Daí, realmente, bull market total, SP500, Bitcoin, tá? Então, tem que tomar cuidado com a correlação da SP500 aqui. É importante. Obviamente, a gente sabe, né, também, a NVIDIA explodiu bastante preço, né? Algumas empresas, várias empresas subindo aí, né? A gente viu mais e menos, mas a NVIDIA puxou agora junto, né? A Nasdaq também subiu bem forte. Mas, ao meu ver, cara, se qualquer momento a gente pode ver, né, os ursos da SP500 começando a vender forte aí pra poder, né, buscar comprar mais abaixo, né? Eu acho que é um ponto que mostra pra mim resistência, sim, tá? Então, tem que ter stop no Bitcoin aí que a gente estiver operando, tá bom? E na SP500 aqui, nesse momento, eu ficaria cauteloso aí. Eu diria que esse é o momento, inclusive, pra realizar lucros pra quem tá comprado na SP500 aí, tá bom? Beleza. Então, caras, acho que é isso, né? Podemos olhar aqui a X-Outcoins, o Ethereum também, rapidamente, tá? De ver começar a semana bem aqui. Caras, vamos falar sobre o Ethereum aqui, então. Ethereum, ETH, ver como é que tá a situação do Ethereum. ETH tá nos 4.054 dólares aqui agora, nesse momento. Fez um movimento parecido com o Bitcoin. Não subiu com o Open Interest aqui, a princípio, tá? Deixa eu dar pra ver como é que tá aqui no sentimento do... Tem uma quedinha no Open Interest, na subida do preço. Eu diria que estaria até um pouquinho menos bullish. A FUNIFI tá bizarramente alta, pessoal, também aqui, ó. Máximas históricas também. Máximas históricas não, mas bem altas aqui. A Predictor aqui do Ethereum tá muito alta também. O mercado tá muito eufórico, pessoal. O mercado tá muito eufórico, tá? Eu não sei quanto vocês, tá? Mas eu tô fazendo POSP também em cripto, pra quem não sabe, eu faço POSP. E a semana passada eu nunca recebi tanta mensagem de gente que ia fazer POSP comigo, que ia comprar Bitcoin comigo, cara. Eu nunca vi tanta mensagem de gente querendo comprar Bitcoin. Pessoas que eu nunca vi, tá? Chegaram agora, assim. Não tô criticando elas, tá? Pode ficar à vontade de comprar Bitcoin. Eu vou fazer negócio contigo, não tem problema nenhum. Só que... Caras, é impressionante como a manada vem comprar Bitcoin, né? Agora. Lá nos 20 mil dólares, ninguém quer comprar. Ninguém tem os fundamentos do Bitcoin. Quer comprar só porque tá subindo o preço. Então, se você não entendeu os fundamentos, tá? Comprando Bitcoin aqui agora, pra querer ganhar na valorização, sem entender o que você tá comprando, cara, você vai vender a qualquer momento por medo, tá? Então, tome cuidado aí, estude os fundamentos, pra você conseguir comprar Bitcoin em baixa, cara. Você não vai conseguir comprar nunca, tá? Você vai sempre comprar em topo. Esse é o perigo todo, tá? Mas vamos lá. ETH subiu com a... 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 Pra mim, TH também. Botando stop abaixo dos 3.700 aqui, pra mim seria já jogo, tá? Vamos olhar o Open Interest aqui. Se você não entende o que eu tô falando aqui, se é totalmente grego o que eu tô dizendo pra vocês, ah, o que que é isso aqui? Não vai fazer. Que indicador é esse aqui? Que com aquela ali? Aquela ali? Pum! Tá aqui, ó. Conteúdo pros membros aqui, tá? Aqui tem todo o conteúdo explicado pra vocês. Tudo que eu mostro aqui nos meus vídeos, análise, você pode assistir nos conteúdos aqui. E tô aberto também a poder receber sugestões de vocês. Que você... Que não for claro aqui nos meus vídeos, você pode, como membro do canal, me sugerir lá dentro do... Do grupo do Discord, tá? Tem grupo do Discord também que você pode participar. Tá bom? Nosso grupo aqui. A gente vai estar colocando coisas lá dentro do grupo. Não deixe participar do... Do grupo Discord, mas se você quiser se tornar membro, você vai ter acesso aos conteúdos também, pra você entender o que eu tô falando aqui, tá? Muita gente chega aqui no canal, não entende, acha muito complexo, mas não tem mistério, pessoal. Se vocês não estudarem, não tem... Não tem que fazer. Você vai ficar sempre à mercê, tentando adivinhar a coisa, tá? Aqui você vai poder, pelo menos, olhar os pontos principais aqui de suporte e resistência, que eu mostro você no dia a dia, sem precisar me ajudar. Você vai aprender a fazer isso. Então, cara, o Ethereum, na minha opinião, tem suporte aqui do Open Interest nessa região aqui, os R$3.900, tá? Então, pra mim, aqui, a região que também se começar a perder os R$3.900, pra mim, é pra estopar, tá bom? Um ponto importante. Então, pra mim, o Ethereum também está bullish, tá, cara? Esticado demais, tá? Bem esticado o Ethereum, mas, ao meu ver, está bem interessante, tá? O que eu tô preocupado aqui, realmente, o Ethereum, tô de olho, é aqui no nosso gráfico do Ethereum BTC. Isso realmente está me preocupando aqui, ó. A gente deu uma porrada grande pra baixo, tá? O Ethereum BTC. Então, eu tô com medo aqui, tá? Tô quase que... Às vezes a vontade de trocar, voltar, né? Voltar a comprar com os Ethers que eu troquei pro Bitcoin. Desculpa, o Bitcoin troquei pro Ethereum, voltar pra Bitcoin, tá? Porque nesse momento aqui de rompimento topo, cara, me deixa cauteloso com ficar com exposições muito grandes no Ethereum, tá? Eu prefiro ficar mais exposto no Bitcoin do que no Ethereum, tá bom? Então, realmente, agora, se o Bitcoin começar a romper forte, se a SP500 não der efeito, o Bitcoin não corrigir, caras, a gente pode ter, sim, o Ethereum ficando pra trás, tá? Então, ponto importante. Também no RSI aqui, tô de olho aqui, ó, no diário. A gente tá, por enquanto, de suporte do RSI aqui do diário, tá? Se o RSI do diário perder aqui, ó, essa região, começar a perder, o Ethereum começar a perder em relação ao Bitcoin, e o Bitcoin começar a subir de preço, provavelmente eu vou trocar os Ethers por Bitcoin de novo. Voltar pra Bitcoin, tá? Então, conforme eu comentei com vocês lá por novembro, eu tava trocando Bitcoin por Ethereum, esperando a valorização do Ethereum, tá? Porque a gente buscou, tá? Posso buscar um fundo por aqui, tá? Então, realmente, o Ethereum vai dar, a valorização é mais que o Bitcoin, tá? Mas com o rompimento do topo ali, com a dominância subindo, cara, você tem que tomar cuidado nesse gráfico aqui, tá? Eu vou botar até um alerta aqui também no RSI do Ethereum, no diário aqui, ó, botar um alerta por aqui assim, que é cuidado com o Ethereum, né? Então, pra mim, perigo o Ethereum se o Ethereum começar a perder aquela região ali. Poderia dar uma olhadinha na NIR, André? Posso ler a NIR, sim. Pedido do membro do canal aí, na NIR rapidinho, jogo rápido aqui na NIR, então. A NIR subindo muito forte o Open Entrance aqui, tendência de alta, forte, rompendo topos, criando novos fundos. Pra mim, o fundo da NIR aqui, o fundo da NIR aqui, na minha opinião, é esse aqui, 5.5. Open Entrance subindo muito forte, fez um pivôzão de alta aqui, ó, pra mim, esse pivô de alta da NIR, na minha opinião, tá? Fica um baita pivôzão, né? Poderia medir assim, ó, próximo alvo aqui, eu gosto de medir esses alvinhos aqui também, de pivô, assim, ó. Tá? Seria pra mim a NIR aqui, ó. Ela já tá buscando o próximo alvo aqui, ó. Ela já buscou o primeiro alvo, tá indo projeção o segundo, né? O segundo seria aqui na região dos 7.9, 8 dólares aqui, tá? Pra cada NIR, pra cada unidade. Subindo muito forte com o Open Entrance, buscou a região que também se rezona. A NIR tá bullish, tá? Eu acho que qualquer correção, correções aqui que ela, ela já fez correções também, né? Pra mim, se ela voltar pro próximo topo aqui, pode ser por DAD, tá? Na minha opinião. Chicado assim, não gosto de entrar, né? Mas, com a atualidade, nada demais. Interessante, NIR. Vamos ver aqui, podemos analisar aqui também o nosso Open Entrance aqui rapidinho dela. Ela tem muito Open Entrance aqui, muito suporte aqui nessa região, né? Essa zona que ela tem muito suporte aqui, a NIR, 5.46. Não tem tanto suporte aqui abaixo, né? Não tem essa região aqui, né? De 6.7. Tá? Mas, realmente, é subindo aqui. Sentimento, mais ou menos aqui, tá? Tá mais ou menos, não tá tão bullish assim. Então, a NIR PS vai subir mais, tá? Não sei, tem que puxar aqui também, inclusive, os indicadores de liquidez, pra dar uma olhadinha na NIR. Aqui dá pra ver também, se dá pichar a NIR aqui, puxar aqui, ó. Vê se tem liquidez acima ali. A NIR, na minha opinião, se der a correção, na minha opinião, que pra entrar na NIR mais pesado, eu botaria nessa zona de Open Entrance aqui, ó. Nessa zoninha de Open Entrance aqui, pode ser, se ela voltar pra cá, pode ser uma entradinha de novo aí, tá? Se ela começar a perder isso aqui, ó, se ela começar a perder, inclusive essa região de 6.66, 6.6, né? Pode ser riscado pra ela, tá? Então, se você quiser fazer compras aqui em tempos gastos menores, 15 minutos, deixa que ela não perca essa zona aqui, pode ser interessante. Mas, eu não vejo aqui, tá? Enquanto o Bitcoin subindo aqui, ela vai ficar mantendo esse patamar aí, né? Mas, suportes grandes são aqui, né? 6.5.47, a gente tem grandes suportes aqui da NIR, tá? Funify elevadíssima também, Funify. Enfim, caras, tá? Tá ok, mas não sei se eu vou fazer nada na NIR não, tá? Só se ela corrigir forte aquela região ali, dá pra botar um alerta na região dos 5.1, conforme eu montei aqui, né? Essa regiãozinha aqui, pra mim, pode ser uma ponta de entrada aí. Tanto mais é isso, desejo vocês aí uma boa segunda-feira, bons trades, Bitcoin tá bullish, desde que não perca os 68 mil dólares, tá? Estou de olho aqui agora, cada movimentação do Bitcoin, independendo, eu volto aqui com vocês no YouTube em qualquer momento aí numa live, tá bom? Um abraço, a gente se vê então. Tchau! Tchau!